Vou mostrar para vocês umas coisas que acontecem aqui no Rio, são os jogos da luzes, é muito bonito. Vou comprar uma parrita que estourou, ela ia amar vim aqui, vixe, misericórdia, nossa, isso é um perigo, ali ficam as crianças brincando, olha só. Cuiabá há 300 anos. Ali em cima bares, música ao vivo, quem faz caminhada faz, quem não faz, não faz. Olha o tanto de gente, olha. Isso não pode ser, gente. Aqui nunca precisou usar máscara, gente. Agora vocês me respondem, como que vai melhorar o vírus? Tem como, não tem como, gente. Eu não vejo ninguém de máscara aqui. Olha só, gente, um peixe bem aí, ó. Ali era para acontecer o jogo de luzes, só que por causa da pandemia não está tendo. É o que eu falo. O que adianta? Não está tendo, mas com aglomerações que tem aqui, então não adianta de nada. Olha só. Ali tem outra casa de show, onde o pessoal está ali. A única coisa que está ligado é essa água aqui e a outra água lá do outro lado. Ela ali também é muito bonita, olha só. Vamos lá, gente. Vou atravessar lá. Está molha? Não, não quero molhar, não. Não, molha, mas por favor. Olha que bonito. Eu só não vou entrar aí porque tem essas crianças aí tomando banho. Muito bonita. Olha. Aqui as crianças se divertem. Olha só, todo mundo banho. Olha só. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Os meninos estão com saudade de um baile Nós estamos aqui, mas não tem ninguém perto de nós O pessoal está todo para lá, olha só Espero que vocês gostaram desse vídeo Se gostaram compartilham, se inscrevam no canal Aqueles que ainda não se inscreveram E ajuda a divulgar o meu canal Obrigada, gente!